E hoje a gente veio aqui no Núcleo do Corpo para falar um pouco mais sobre uma técnica que melhore muito a atividade dos bailarinos, o Pilates e mais especificamente um acessório usado no Pilates, o Taifor. Quem está aqui comigo é a Gillian Dibi, que é instrutora de Pilates aqui do Núcleo do Corpo e também é professora da Escola de Balé do Teatro Guaíra. Gillian, conta primeiro para a gente o que é o Taifor. Então, o Taifor é um acessório, a gente apresenta o Taifor como um colete com resistências elásticas que são colocadas nas mãos e nos pés. Dependendo da inserção que você faz desses elásticos no corpo do bailarino, você vai ter um determinado resultado e uma determinada orientação. O Taifor foi criado pensando em ser um auxiliar para que as pessoas ficassem adequadamente em pé. E a partir disso, ele pode ser usado de inúmeras maneiras diferentes. Com a forma que a gente coloca no corpo e com a orientação adequada do instrutor de Pilates, você consegue potencializar o resultado. O que eu quero dizer com isso, Keila? Que a gente encurta o tempo do ganho daquilo que a gente quer ter. Por exemplo, ou em relação à força muscular, ou em relação à orientação postural e até algumas questões técnicas mesmo, que o bailarino depende para estar com dificuldade de resolver e o Taifor encurta esse caminho. Porque como ele é colocado no corpo, ele o tempo todo está lembrando o bailarino para onde ele deve ir, que esforço ele tem que fazer. E isso, de uma certa forma, vou falar entre aspas, garante um melhor resultado. Então, alguns exemplos de movimentos do balé que podem ser aperfeiçoados com o uso do Taifor. Então, começando pelo básico, a gente sabe que no balé clássico, a gente trabalha com rotação externa coxa femoral, que é o famoso andeor. Para a gente conquistar esse andeor, não só conquistar, como manter, a gente depende de algumas características físicas estruturais daquela criança ou daquele adolescente e a gente precisa de alguns esforços musculares adequados para que ele consiga manter e usar essa rotação externa durante todo o trabalho em dança. Existe uma forma de a gente colocar o Taifor no membro inferior que pode vir exatamente contribuir com isso. Outro exemplo que eu posso te dar é em relação ao giro. O giro é um trabalho muito... A pirueta é um trabalho muito dinâmico. Então, durante o giro, eu não tenho muito como ficar pare aqui, arrume ali, corrija isso. Então, eu faço algumas tarefas antes que podem preparar melhor aquele aluno ou até o bailarino profissional pode melhorar a sua performance se ele estiver usando o Taifor e trouxer algumas organizações do tronco sobre a pelve e da pelve sobre o membro inferior para que quando ele for girar, ele vai estar em cima da perna ou usando uma palavra, uma expressão que as pessoas usam muito mais no eixo, né? Quando eu cruzei por trás, eu convidei as costelas dela a virem para cá para ela ficar em cima do eixo, para ela achar o eixo dela mais rápido. Experimento outra vez, Emily, por favor. E para cima. Nossa, agora ficou bonito, né? E, finalmente, um outro exemplo que eu posso te dar, também muito característico da prática do balé clássico, são as grandes amplitudes articulares. Então, aquela história da perna alta, é bem comum os bailarinos irem em busca desse objetivo. O que acontece? O Taifor pode potencializar o resultado desse esforço, que é feito diariamente, porque a prática da dança, do balé clássico e de outras modalidades de dança, é feita diariamente. Senão, você não consegue o resultado esperado. Então, quando você coloca o Taifor dentro dessa prática, você provavelmente vai ter o encurtamento do espaço de tempo e, melhor, você tem um recrutamento mais adequado, o que faz com que você gaste menos energia para realizar a mesma tarefa que você faz sempre. No caso específico da Emily, que a gente está mostrando hoje, no que o Taifor ajudou ali para o corpo dela? Olha, eu fiz várias coisas diferentes com ela. Como eu trabalho com ela há tempo, ali na Escola de Dança do Teatro Guaíra, eu escolhi algumas coisas que eu achava que já iam na direção do que ela precisava. Mas o resultado mais importante, acho que ela vai falar isso melhor até do que eu, foi em relação à organização da cintura escapular. A gente sabe que o balete usa várias posições de braços e, às vezes, o bailarino, no fluxo do trabalho, não consegue organizar ou ter essa percepção corporal de deixar os ombros bem colocados e os braços bem colocados. Quando isso não acontece, isso acaba comprometendo um pouco o resultado técnico. E ela relatou isso, foi a coisa que mais chamou a atenção nela, porque é um local de tensão. E a gente sempre costuma falar que força é bom, tensão não necessariamente. A tensão pode ser mobilizadora, mas ela não pode te desorganizar. Emily, fala um pouquinho de movimentos específicos do balé, onde você sentiu a diferença após fazer o trabalho com o Taifor. Eu acho que o principal movimento que eu senti foi o pôr de bra. Eu fiquei muito mais leve, meus braços ficaram muito mais colocados, e outra coisa que eu senti muita diferença também foi a separação do tronco com a parte de baixo, que eu senti os movimentos mais fáceis de serem feitos, com menos tensão. Além de você levar o Taifor para a aula de dança especificamente, você pode fazer a aula de pilates com o Taifor. Existe um repertório de movimentos que foi desenvolvido pelo Physical Mind para que os clientes pudessem usufruir dos benefícios do Taifor na posição ortostática. Hoje, isso nem era verdade na época do pilates, mas hoje a gente fica muito mais tempo sentado do que em pé. Então, hoje, as pessoas que têm... Quando as pessoas precisam ficar em pé um certo tempo, elas têm cansaço, às vezes elas têm dor, e daí elas vão cedendo, a postura vai cedendo para essa falta de força ou essa sensação de que eu não consigo organizar meu corpo em pé da mesma forma que eu organizo em outras posições. Então, existe uma aula específica de Taifor. A gente trabalha com essa aula especificamente aqui no Clube Fit do Núcleo do Corpo. Então, a gente, digamos, tem essas duas possibilidades. Fazer uma aula específica de Taifor, levar o Taifor para a aula de dança, e até, falando uma terceira via, é levar o Taifor para uma aula tradicional de pilates. Além dos bailarinos profissionais ou de quem está iniciando no balé, ele pode ajudar também para quem começa mais tarde, não é, Dan? Na verdade, Kila, não existe uma restrição de faixa etária. Aqui no Núcleo do Corpo, por exemplo, a gente leva o Taifor para todos os perfis de clientes. Então, pessoas mais velhas, pessoas mais jovens, pessoas que estão fazendo aula específica de Taifor, pessoas que estão fazendo pilates em equipamento ou pilates solo, porque ele acaba orientando de uma maneira muito potente o resultado do movimento. E eu acho que, principalmente quando você começa mais tarde, eu acho que ele é mais necessário ainda, porque você precisa... Claro, você vai caminhar e vai obter resultado, mas você já tem, às vezes, algumas restrições articulares. A gente sabe que, principalmente para as mulheres pós-menopausa, a gente tem aí uma perda de força muscular importante pelas questões hormonais. Então, quando você traz o Taifor para o trabalho, você recruta com mais intensidade, mais fibras musculares. Então, você tem esse ganho de força e de resistência, que são duas valências físicas diferentes, muito mais rapidamente. Eu até ouso dizer, na minha experiência, tanto como professora de balé, de dança, quanto como instrutora de pilates, que eu acho que, para as pessoas mais velhas, ele talvez seja até mais importante do que para as pessoas mais jovens. ou ele vai ter importâncias diferentes para cada faixa etária. Tchau, tchau.